Você acredita em si mesmo? Acredita? De verdade? E quando você foi avaliado? Quando você foi avaliada? Quando você foi pressionada ou pressionado? Qual foi a sua reação? Se ficou nervoso, te deu medo, ou você estufou o peito e foi em frente? Paz e amor Alô, eu sou Mauro Miller aqui no Quantum Docs. Muito obrigado a você que tá sempre aqui comigo no canal, você que chegou aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Vamos combinar uma coisa? Se você achou que esse conteúdo fez sentido pra você, dá um curtir, dá um curtir, se inscreva, compartilhe esse canal, Paz e Amor, que vai ser muito legal. Vou te contar uma história. Havia um teste pra que candidatas à bailarina no balé Bolshoi fizessem parte do elenco. Uma das candidatas, quando entrou pra fazer o teste, ela mal começou e o avaliador, o diretor, mandou parar e disse Você nunca vai ser bailarina profissional. Ela saiu do palco chorando e foi pra casa. Passaram 10 anos e ela foi a uma estreia do balé Bolshoi. Ao fim da apresentação, a garota, 10 anos mais velha, estava no coquetel de comemoração da estreia do espetáculo. Em dado momento, ela viu aquele mesmo diretor, aquele que havia reprovado seu teste e dito a ela que ela nunca seria bailarina profissional. Ela criou coragem, ela queria ir lá falar com o diretor, ela se aproximou, eu fico até imaginando a cena, né? Ela nervosa, querendo se aproximar, falar com o diretor, lembrar daquele dia do teste, né? E aí, salão, muita gente, ela se aproximou, cumprimentou o diretor, se apresentou e disse Com certeza, você não vai lembrar de mim, mas você mudou a minha vida. O diretor falou, sério? Mudei? Ela disse, sim, eu fiz um teste e você disse que eu não seria bailarina profissional. Aí o diretor, você é hoje uma bailarina profissional? Ela falou, não, eu não sou bailarina profissional. Aí o diretor falou, bom, então isso estava certo. Essa história pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco eu vou te dar três dicas a esse respeito. Aconteceu comigo. Muita gente que me conhece sabe que eu trabalho com rádio, TV, teatro, música, palhaçaria. O rádio foi uma atividade que começou a me dar um dinheirinho. Com 14, 15 anos de idade eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro trabalhando. Eu era operador de áudio numa rádio. Aos 16, eu já me interessava em ser um locutor. E como meu pai havia sido locutor, eu tinha professor em casa. Um dia, acreditando que eu já tinha condições de trabalhar como locutor, eu queria me oferecer pra trabalhar. A primeira vez que eu fiz isso foi na rádio que eu trabalhava como operador. Gravei um piloto. Chamei o diretor e falei, ó, diretor, eu já estou ok aqui, ó. Ouça o meu piloto, meu teste. Ele falou, a tua voz não serve, tenta outra coisa. O locutor precisa ter uma voz que você não tem. Eu fiquei bravo, puto. Fui pra casa, reclamei pro meu pai. Falei, pai, o diretor falou que eu não tenho condições, que minha voz não serve. Meu pai perguntou, e você, o que você acha? Eu falei, ó, eu preciso aprender, mas eu posso ser um locutor profissional. Claro. Você acha que pode? Ele falou. Então, se prepare. Pratique. Melhore e prove pro seu diretor que ele estava enganado. Eu fiz isso. Pratiquei, mostrei mais gravações ao meu pai, a amigos, fui avaliado por algumas pessoas, recebi muita ajuda. Aí, eu fui a uma, duas, três rádios, até que um coordenador chamado Avita, ele me ouviu, aprovou e eu comecei a trabalhar como locutor profissional. Imagine se eu fosse fazer que nem a moça, que nem a menina, desistido nessa avaliação. E se eu desistisse? E tudo que eu já conquistei na minha vida, começou com a minha voz. As coisas que eu já produzi, que eu trabalhei, que eu já conquistei, começaram com a minha voz. Seja na música cantando, no rádio, na televisão, no teatro, na palhaçaria, no cinema. Tudo que eu fiz, começou na minha voz. Agradeço a Deus ter ouvido meu pai e acreditado no meu potencial. Não é verdade? Você curtiu? Dá um curtir aí. Vamos para a Bíblia. Romanos 14, 22. Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Aliás, esse trecho é incrível. É muito legal. Conta que um pai contou a Jesus que o seu filho espumava, rangia os dentes, definhava. Ninguém conseguia fazer o rapaz melhorar, curar. Jesus perguntou. Desde quando que ele está assim? O pai falou. Desde criança. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Aí Jesus olhou para o rapaz e disse, espírito mudo e surdo, sai dele. O rapaz caiu. Todo mundo em volta pensou que ele tinha morrido. Jesus pegou o rapaz pelas mãos e o cara estava curado, estava livre. E a frase de Jesus? Tudo é possível aquele que crê. Vamos misturar as duas passagens? Acredite. Fé em Deus. Fé em você mesmo. E se qualquer um disser para você que você não pode, que você não tem condições, que você não consegue, acredite em você mesmo. Estude. E atenção. Eu vou te dar três dicas importantes para você crescer nesse ponto, nesse tema. Quer ver só? Se prepare. Eu não sei qual é a sua atividade. Se você ainda está na escola, na faculdade, fazendo algum curso na faculdade, ou quer ainda fazer um curso. Se você quiser crescer, não pare de estudar. Estudar não é só ir para a escola, para a faculdade, ir para a aula. É estudar, é pesquisar, aumentar conhecimento. Vai procurar saber como funcionam as coisas dentro da sua atividade. Segundo. Modele, se inspire, veja, ouça os melhores naquilo que você faz. Sempre tem alguém que faz o que você faz com excelência. Faça igual a eles. Estude o que eles fazem. Escute o que eles falam. Pratique o que eles fazem, que vai servir para a sua atividade. Três. Se você está fazendo tudo isso e recebeu um não, dois não, três não, vários nãos, não desista. A diferença entre quem tem sucesso e quem não alcança o sucesso, na maioria das vezes, é a persistência, a resiliência. Tente várias vezes, não desista. Vamos lembrar? Thomas Edison. Ele disse que fez mais de duas mil tentativas até inventar a lâmpada elétrica. Não desista. E se você gostou desse conteúdo aqui, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo aqui no Quantum Docs. Valeu!